Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos meditando o livro de Futonchim, A Vida Vale A Pena Ser Vivida. Hoje, estamos no capítulo 17, página 145. Hoje também nós vamos ver dois capítulos. Segura, aguente. Olhar para quem está do seu lado e diga, se prepare. O ideal é que a gente fosse um capítulo por dia, ou até um capítulo em dois dias. Esse seria o ideal. Só que mais ideal do que isso, o ideal é que a gente chegue ao fim da quaresma tendo lido todo o livro. Então, para chegar no fim da quaresma e ler todo o livro, não dá para ir com calma. A gente tem que ir com... Com acelerar o passo. Então, tem pregações que vão ficar mais extensas. É como se fosse duas em uma. Entenderam? É dois em um. Então, isso acaba sendo ruim de um lado, mas bom de outro. Acabamos acelerando um pouco o passo. E, se eu não me engano, fiz isso no início, para que depois, quando a gente estiver um pouquinho mais cansado até o fim, a gente comece a dar um capítulo por vez. Hoje nós vamos meditar sobre a igreja. Nós vamos meditar sobre o corpo de Cristo. E também nós vamos meditar sobre Pedro, o vigário de Cristo. Então, hoje é espetacular tudo que a gente vai aprender. Após termos revisto a vida de nosso Senhor, a sua revelação em si mesmo como Filho de Deus, seu vínculo com o Pai e com o Espírito Santo, chegamos ao assunto da igreja. Então, veja, a gente já... A gente está estudando o credo. A gente está meditando... Não digo nem estudando. A gente está meditando o credo. Então, há pouco tempo falamos sobre o nascimento, falamos sobre a vida, a morte, a ressurreição. Então, ontem falávamos sobre a ascensão do Senhor, a descida do Espírito Santo. Agora chegamos no assunto da igreja. O que você pensa quando ouve pela primeira vez a palavra igreja? Se eu te falo, igreja, o que você já pensa? O que que vem na sua cabeça? Hã? Uma instituição? Uma organização? Uma espécie de corpo administrativo? Essa é a maneira como muitas vezes apresentamos a igreja. Então, quando falamos igreja, eu já penso numa igreja de parede, eu já penso numa instituição, numa secretária, num padre, numas pastorais. É isso que eu penso quando eu penso em igreja. Cuidado. Vamos aprofundar isso. É só você pensar que antigamente não tinha nada disso. Antigamente não tinha templo, não tinha secretária, não tinha pastoral, não tinha ministério de música e tinha igreja. Então, a igreja não é só isso. No entanto, falaremos da igreja como povo de Deus, corpo místico de Cristo. Vai entendendo isso. Igreja é corpo místico de Cristo. Ao olharmos para a Bíblia como registro histórico, descobriremos Deus sempre em busca do homem, mas não o homem em busca de Deus. Essa é a verdade. Se lermos a Bíblia, vamos ver Deus à procura do homem e nem sempre o homem à procura de Deus. O homem busca Deus, mas não com a mesma intensidade com que Deus busca o homem. Deus te busca mais do que você busca Ele. Não fosteis vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi. Não, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Não foi você que quis fazer essa quaresma, foi Deus que quis que você fizesse essa quaresma. Não foi você que escolheu fazer essa quaresma, Deus antes tinha te chamado para você fazer essa quaresma. Você entendeu? Você só disse sim. Basta refletir enquanto o pensamento e o amor do homem estão na mente e no coração de Deus. Qual é o primeiro pensamento de Deus que encontramos na Sagrada Escritura? Não estamos falando da primeira descrição dele criando o mundo, mas o primeiro pensamento que ele tem sobre si mesmo e dentro de si mesmo. Talvez você ache que seu primeiro pensamento seria sobre a vida dele, sua verdade, seu amor, mas não. Olha que bonito. Qual foi o primeiro pensamento de Deus? Abra o livro do Gênesis e você descobrirá que o primeiro pensamento de Deus sobre si mesmo foi façamos o homem. Pense nisso. Era como se Deus não pudesse existir sem o homem. Gente, essa frase é forte. É como se Deus não pudesse existir sem você. Parece que Deus tem necessidade de nós. Parece que Deus é louco de amor por nós. Olha o extremo que ele chegou. Eu já disse em pregações passadas que um sopro de Deus era capaz de nos perdoar. Não precisava ter morrido na cruz em certo sentido. Mas por que ele quis chegar a esse extremo? Porque ele nos ama com amor sem limite. Ele quis provar ao extremo. Ele quis que todas as profecias se cumprissem. Ele quis chegar ao auge do amor, ao estado máximo do amor. E aí está aqui, o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quis se fazer como um cordeiro. Ele quis ser o verdadeiro sacrifício. Deus não precisa do homem para se completar. Para satisfazer uma necessidade. Na verdade, Deus não precisa de nós. Mas precisa do homem como uma espécie de dom. Ele precisa de alguém a quem possa comunicar o seu amor. Gente, preste atenção. Olha que lindo isso. Deus não precisaria ter criado nada. Deus já era feliz. Deus já era... Você não pode achar que Deus precisa criar algo para ficar feliz. Igual você. Você. Você precisa fazer sua casa para você ficar melhor. Você precisa ter o seu trabalho para estar melhor. Você precisa fazer algumas coisas para ficar bem. Deus não. Deus não precisa criar algo para ficar bem. Então, Ele não tem necessidade de nós em certo sentido. Então, por que Deus cria você? Por que Deus cria a humanidade? Ele cria algo para comunicar o seu amor. Então, é como se Ele criou a gente para que Ele falasse Eu vou criar o ser humano para poder com Ele dividir a minha alegria, a minha felicidade, o meu amor. Você foi criado para que Deus dividisse com você o amor dEle. Para Ele compartilhar o amor dEle. Ele é generoso. Portanto, o primeiro monólogo da Sagrada Escritura é Deus pensando no homem. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, Deus está pensando em nós. Quais são os primeiros diálogos na Escritura? A primeira pergunta nas Escrituras é feita ao homem. Adão, onde estás? Homem, por que estás se escondendo? Por que foges de mim? E o diálogo seguinte é sobre o próximo. Deus diz a Caim, onde está teu irmão, Abel? Deus está imerso no pensamento do homem. Aqui encontramos as duas primeiras leis de Deus. amor a Deus e ao próximo. Nas duas perguntas. Homem, onde estás? Amor a Deus. Onde está o teu irmão? Amor ao próximo. Veja, no primeiro livro do Gênesis, a gente já percebe os dois grandes mandamentos. No início descobrimos que a humanidade recebe um chamado de Deus para uma comunhão íntima com Ele. Então, você está entendendo isso? Qual é o teu chamado? A uma comunhão íntima com Ele. Diga comigo bem forte, eu fui chamado, eu fui criado a ter uma comunhão íntima com Ele. Então, entenda isso. Deus cria o ser humano para que o ser humano possa se relacionar com Ele. Aqui vocês começam a entender por que na criação o ser humano é o único que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Filhos e filhas, o sol não se relaciona com Deus. A árvore não se relaciona com Deus. O seu cachorrinho não se relaciona com Deus. Ele louva a Deus só por existir, mas ele não se relaciona com Deus. Por isso que você não traz seu cachorrinho para a missa, não precisa. Não precisa. Você não vê o cachorrinho aqui, adorando Jesus? Você não vê o cachorrinho se confessando? Imagina a fila de bicho. Vamos se confessar. Porque comiu a comida da vizinha, o lixo da vizinha. Não. Animal não tem relacionamento. Porque ele não tem alma espiritual. Ele não foi criado a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, significa um dado interessante. Deus estaria criando a primeira coisa no universo, a única capaz de relacionamento com Deus. Então veja, por isso que para Deus foi muito difícil quando o ser humano quebrou o relacionamento. Você está entendendo? É tipo assim, eu criei você para se relacionar comigo e você está dizendo que não quer se relacionar comigo. Você colocou um muro de separação. O pecado, Paulo diz, é um muro de separação. Ontem eu pregava sobre isso, sobre o véu que se levantou. separou o Deus dos homens e Deus ficou angustiado. Deus ficou angustiado. E logo bolou um plano para resolver essa situação. Porque é como se Ele não conseguisse ficar sem você. Deus é louco de amor por ti e é um Deus ciumento, diz a Bíblia. Ele não aceita ver você com outros deuses. Ele quer você só para Ele. Então Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de você. Então Ele morre numa cruz por você para te reconquistar de novo. E aí nós entendemos ontem que aquele muro que existia foi derrubado graças à cruz de Jesus. O véu do templo se rasgou pronto. Destruiu a animidade. Vamos conversar de novo. Vamos ser amigos de novo. E hoje você pode ser amigo de Deus. Sim, você é amigo de Deus. Olha a criancinha. Eu sou amigo de Deus. Sim, você é amigo de Deus. Porque você foi batizado. Ele foi batizado? Então Ele é amigo de Deus. Aplauda. Aplauda, Jesus. E esta criança tem quatro anos. Ela é mais amiga de Deus do que todos nós aqui dentro. Porque esta criança não tem nenhum pecado pessoal. Ela ainda não tem o uso adequado da razão para descobrir e entender o que é certo e o que é errado. Isso começará a partir de uns seis, sete anos. E aí sim, ela começará a entender o que é certo e o que é errado e começará a quebrar o relacionamento com Deus. Mas até agora é uma das mais puras no meio de nós. Vocês estão ouvindo, né? Eu sou muito inteligente. Ele está ouvindo tudo. Como Ele se relaciona com a humanidade quando esta começa a se multiplicar? Agora, como é que vão Deus a se relacionar com o ser humano se o ser humano começa a se multiplicar? Desta forma, dentre todos os povos do mundo, Ele escolhe um povo e o chama de seu povo. Então veja que desde o início Deus chama um povo, o seu povo. Quem era o seu povo? Era o povo de Israel. Ele o chamou primeiro por meio de Abraão, Ele o governou por meio de Moisés, depois por meio dos juízes e reis. Ele os ameaçou, implorou, persuadiu, Ele os avisou, Ele o amou através dos profetas. No Antigo Testamento, repentidamente encontramos Deus que ama a humanidade. relacionando-se com ela por meio desse grupo específico. Deus diz no livro do Êxodo, Agora, pois, se obedeceres a minha voz e guardares a minha aliança, sereis o meu povo e particular entre todos os povos, toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. E, através dos séculos, esses fatos se destacaram. Vocês estão entendendo sim ou não? Deus já está chamando um povo. Vai guardando isso. Deus tem um nome especial para o seu povo. Ele chama seu povo, eu não sei falar essa palavra em hebraico. Usaremos com frequência essa palavra que significa, olha o nome do povo de Deus, os eleitos de Deus. Diga comigo bem forte, eu sou o eleito de Deus. O que significa o eleito? Eu sou escolhido de Deus. Essa palavra é usada cerca de duzentas vezes no Antigo Testamento. Mais tarde, quando o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego, o termo, também não sei falar aqui, foi traduzido por eclésia. Olha aí, então preste atenção, olha que bonito. O termo em hebraico, que era o povo de Deus, os eleitos de Deus, mais tarde foi traduzido por eclésia. Eclésia em grego significa o quê? Igreja. E dela derivamos a palavra eclesiástico, portanto, sempre que ouvimos a palavra povo de Deus no Antigo Testamento em hebraico, podemos pensar como eclésia ou como igreja. Então, aquele povo do Antigo Testamento já era a igreja. Já era Deus formando o seu povo, os eleitos. Em segundo lugar, Deus sempre tratou com o seu povo através de um homem a quem designava como cabeça, um representante. Interessante, sempre à frente do povo tinha um representante. Amém? Senão o povo ficava perdido. Quem era o primeiro representante? Um dos representantes? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, rei após rei, profeta após profeta, sempre tinha um líder. Amém? Vai guardando isso. Vai guardando isso. Em terceiro lugar, por Israel ser seu povo, Deus fez um tratado com eles. Um pacto, uma aliança, um acordo que envolvia obrigações mútuas. Olha que lindo, gente. Deus fez um pacto que envolvia obrigações mútuas. Olha, Deus dizia ao ser humano, eu vou ser fiel a você e você vai ser fiel a mim. O que vocês lembram disso? O que está aparecendo aqui? Está aparecendo o quê? Casamento. Um pacto. O que é o casamento? Um pacto de amor que exige a obrigação dos dois. Eu prometo amar-te e respeitar-te durante todos os dias da minha vida. A outra pessoa tem que dizer a mesma coisa e ambos fazem um pacto. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte e juntos vamos viver o amor. Deus fez um pacto com a humanidade. Um pacto de amor. Deus fez um casamento com a humanidade. É por isso que depois vocês vão ouvir ele falando que ele é um noivo. ele é um noivo ele quer um casamento contigo. A palavra hebraica para aliança eu não sei se eu pronuncio o certo é berit. Você já ouviu essa palavra muitas vezes. Aparece 275 vezes na escritura. Berit significa que eles deviam algo a Deus. Então se Deus fez um pacto com você você deve algo a Deus. e Deus por sua vez os abençoaria serás bendito mais do que a todos os povos. Você é fiel a Deus e Deus por resposta te abençoa. Israel deveria ser sua testemunha pois a salvação de toda a humanidade seria executada por meio deles. Finalmente foi dito que as profecias relativas a nosso Senhor se cumpririam no dia em que o próprio Cristo surgisse e que seria a perfeição de todos os profetas. É por isso que o povo de Deus foi escolhido para ser a semente por meio do qual a redenção viria ao mundo. Finalmente um dia quando veio a plenitude dos tempos Cristo apareceu e se cumpriu a profecia de Ezequiel vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas. Olha que bonito aquele povo que foi sendo construído no Antigo Testamento agora nós estamos vendo uma profecia em Ezequiel 34 11 eu vou tomar eu próprio vou cuidar das minhas ovelhas e o que Jesus depois vai dizer no Novo Testamento eu sou o pastor eu sou o bom pastor que cuido das ovelhas que zelo pelas ovelhas que dou a vida pelas ovelhas a profecia se cumpre em Jesus Deus aparece sobre a forma da natureza humana toma sobre si a forma de um homem um dia uma linda mulher virgem trouxe uma criança e um homem idoso que estava no templo de Jerusalém o nome dele era Simeão ele costumava fazer uma oração que muitos judeus faziam naqueles dias porque sabiam que o momento da vinda do Messias estava próxima mencionamos que Herodes que não era judeu mas hedonita não ficou surpreso com a chegada dos sábios ele disse que levaria presente mas o presente que ele prometia levar era a espada isto é a morte algumas flores que só se revelam a noite Simeão o homem idoso era uma dessas flores imagine seu êxtase quando abraçou aquela criança suas primeiras palavras foram agora estou pronto para morrer este é o fim isto é tudo que eu vivi isto é tudo para que eu vivi ele fala com a mãe observe como ele fala de Israel e dos gentios lembre-se que dissemos que o povo de Deus deveria ser luz para todas as nações do mundo Simeão olha para trás para frente e olha para trás para o povo de Deus do qual ele era um sacerdote e diz este bebê é a glória do teu povo Israel e olha para frente este é a luz que dará revelação aos gentios ele via este bebê em outras palavras como o criador de uma nova aliança o fundador de um novo povo eleito para que mas também via nele um sinal de contradição ele seria contrariado pelo próprio povo a quem traria salvação o Cristo que nascera não era uma surpresa ele estava relacionado com todo o povo de Deus através dos séculos se pegarmos os evangelhos e lermos as duas genealogias de nosso senhor descobriremos que em uma delas nosso senhor remonta a Abraão e outra a Adão o que significa isso significa que o novo chefe do povo eleito esse desejado das nações e Deus feito homem estava legitimamente relacionado ao povo de Deus que devia ser um instrumento da salvação do mundo eu sei que eu estou lendo muito eu preciso que você esteja atento mas o Tom Shin está ensinando que o povo de Deus está sendo formado e que Jesus vai ser um novo chefe desse povo amém Jesus nós estamos querendo ensinar para você hoje o que que é igreja vai entendendo o que é igreja quando ouvimos de nosso senhor fundando uma igreja um povo eleito povo de Deus não devemos pensar nisso como algo inovador olha que interessante quando Jesus diz que funda uma igreja a gente não pode pensar também que ele está inovando muito não porque a gente tem que entender que o povo de Israel já era o povo eleito já era uma igreja sim ou não está entendendo tudo o que o senhor está dizendo relaciona-se com esse povo de Deus do antigo testamento você percebe como ele sustenta o relacionamento primeiro ele escolhe os doze apóstolos olha Jesus querendo formar um povo por que que você fez o grupo dos setenta e dois é você formando um povo por que que nós estamos rezando esse rosário juntos mais de duzentas mil pessoas é um povo ou não é que Deus está levantando e eu dizia isso no rosário de hoje você faz parte de um povo eleito que Deus está formando nesses últimos tempos em que estamos vivendo eu poderia rezar o rosário na minha casa você poderia rezar o rosário na sua mas Deus quis que a gente rezasse juntos um povo junto um povo eleito Deus escolhe os doze apóstolos é provável que tenha algum parentesco com as doze tribos de Israel por que doze apóstolos doze tribos de Israel ele escolheu um apóstolo como seu representante descobriremos o nome dele mais tarde olhando para trás para a antiga lei ele disse não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas não vim para abolir mas sim para levá-los à perfeição ele reúne essas pessoas em torno de si a fim de criar um novo reino de Israel que que Jesus está querendo formar diga comigo bem forte um novo reino de Israel renovado e fortalecido se o antigo o rejeitasse ele não rejeitaria eventualmente o profeta Oseias no antigo testamento e Paulo no novo testamento dizem se algum dos ramos foram cortados e se tu oliveira selvagem fosse enxertada em seu lugar e agora recebeis seiva da raiz da oliveira não te invaideças nem menosprezes os ramos pois se te gloriares sabe que não és tu que sustentas a raiz mas a raiz a ti nós não somos a raiz Israel é a raiz São Paulo prediz o dia em que a raiz seria glorificada e surgiria e superaria os gentios em glória quando Israel retomasse quando o nosso Senhor usa a palavra hebraica ele diz meu e diz a palavra hebraica meu povo fundarei minha igreja meu povo o vínculo que Cristo estabelece com este novo povo não é um vínculo de lei mas um laço de amor gente quando Jesus quer formar um povo ele não está querendo formar um povo baseado na lei ele está querendo formar um povo baseado num relacionamento de amor o que que Jesus faz com aqueles apóstolos três anos de relacionamento de amor você está entendendo quando Deus chama um povo é para se relacionar com este povo não é para ficar só dando lei para este povo você tem que fazer isso você não pode fazer aquilo você tem que fazer isso você não pode fazer aquilo não é muito mais do que isso e não haveria momento melhor para estabelecer esse vínculo do que um banquete quando seus doze se sentaram em torno dele em amor assim como Moisés frequentemente aspergia sangue sobre o povo como sinal da aliança ele disse que faria uma nova aliança um novo pacto um novo testamento e não haverá asperção do sangue de bodes novilhos e ovelhas ele dará o seu próprio sangue durante a refeição Jesus tomou o pão benzeu partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai e comei isto é o meu corpo você percebe que a igreja não é uma instituição sim ou não presta atenção no que eu estou te dizendo agora a igreja católica apostólica romana não é uma instituição claro se você falar num plano humano sim é uma instituição porque existe existe uma organização existe muitas leis existe muitos processos então se você olhar numa ordem humana você pode me dizer numa ordem somente humana a igreja é uma instituição mas não a igreja não é só humana a igreja é divina então a igreja não é uma instituição talvez você já tenha pensado alguma vez eu não quero uma instituição entre mim e Deus afinal você tem o direito de se comunicar com Deus acontece que a igreja não é uma instituição entre você e Deus olha que lindo isso a igreja não é uma instituição entre você e Deus dá pra entender? Israel não estava entre o mundo e Deus então agora a gente vai começar a compreender o que é a igreja pense na igreja como um corpo por acaso você diz para o seu próximo eu não quero que seus lábios olhos e mãos fiquem entre mim e você você já falou isso para o seu próximo eu quero você mas não quero seus lábios eu quero você mas não quero que você eu não quero sua mão ora como posso comunicar-lhe alguma coisa a não ser por meio de algo visível concreto carnal então se eu quero me comunicar contigo igual estou fazendo agora ó eu estou usando minhas mãos eu estou usando meus lábios estou usando meus olhos para eu me comunicar com você eu uso o meu corpo para me comunicar com você eu preciso de algo visível para comunicar o invisível qualquer coisa visível que você pudesse ver entre mim ver em mim não seria nada senão um sinal de uma alma invisível o carnal é símbolo do espiritual então tudo que você está vendo no Freijilson agora é somente o visível mas eu estou eu estou falando para vocês comunicando realidades realidades de minha alma realidades invisíveis mas que só podem ser expressas através do corpo daquilo que é visível se você visse nosso senhor encarnado você não diria eu não quero este corpo de Cristo entre mim e o meu amor por ele se você visse Jesus você não diria eu não quero Jesus no corpo eu quero Jesus sem corpo você não diria isso logo o único caminho da encarnação é comunicar-se com o divino através do humano então o que Deus fez para se comunicar conosco ele recebeu um corpo para que você pudesse recebê-lo esta natureza humana de nosso senhor este seu corpo foi um instrumento de sua divindade quando nosso senhor veio como sacerdote profeta e rei tudo fazer através do poder e dos meios de sua natureza humana se você ouvisse nosso senhor falar nas margens da galiléia você diria ah é apenas uma língua humana que está falando se ele dissesse a você eu sou a verdade você perguntaria como é que eu sei que é Deus que está falando comigo é por isso que ele se tornou homem se ele lhe dissesse eu perdoe os seus pecados você diria tudo que eu vejo é uma mão levantada e um movimento dos lábios não seu corpo foi o meio pelo qual se tornou aplicável a nós portanto preste atenção portanto a melhor maneira de entender que a igreja não é apenas uma instituição é entendê-la um pouco a maneira do corpo de Cristo é assim que São Paulo entendia e a forma como a temos na Sagrada Escritura amém então o que é a igreja? um corpo um corpo um corpo um corpo a qual Deus se relaciona em todos os evangelhos nosso Senhor diz que estabelecerá um novo corpo um novo povo de Deus um novo um novo afinal quando as pessoas estão unidas por um determinado propósito elas formam um corpo nosso Senhor não usou a palavra corpo precisamente porque seu próprio corpo físico estava diante de todos ele usou a palavra reino como os judeus já podiam entender mas quando São Paulo falava aos pagãos usava uma palavra que era mais compreensível corpo nosso Senhor comunicou exatamente a mesma ideia ele disse que aqueles que comungassem se unissem a ele seriam como ramos vós sois meu ramos eu sou a videira ele disse que lhes daria a verdade minha verdade eu vos dou meu poder eu vos dou então comunicou o poder de perdoar pecados nosso Senhor disse que desenvolveria e formaria um novo corpo muito pequeno no início como um grão de mostarda que depois cresceria e se espalharia por todo mundo mas qual era o núcleo desse corpo você está entendendo Deus está fazendo um corpo qual era o núcleo desse corpo os apóstolos eram o núcleo a matéria prima deste novo corpo então o núcleo para formar este povo novo os apóstolos foram escolhidos meu próprio corpo humano é composto de milhões de células mas é um único corpo animado por uma alma governada por uma mente invisível presidida por uma cabeça invisível todos os que mais tarde forem incorporados ao novo corpo de Cristo serão animados por uma só alma o Espírito Santo governados por uma mente invisível Cristo no céu e presididos por uma cabeça invisível aquele que Cristo escolheu desde o princípio para possuir a chave do reino dos céus agora aqui a gente chegou no ápice se a igreja é um corpo a minha mão não pode estar separada do corpo imagina você que eu esqueci minha mão lá em casa gente eu esqueci minha mão lá em casa eu preciso ir lá buscar acontece isso não se a gente pudesse deixar eu acho que ia esquecer mesmo muita coisa a gente ia esquecer em casa a pessoa ia falar hoje você não trouxe seu olho hoje está com o olho só eu esqueci ficou lá em cima da mesa não você o seu corpo é unido a você portanto é um só corpo e uma só alma quando nós dizemos que nós somos parte do corpo de Deus nós estamos dizendo que nós todos fazemos parte de um único corpo e este corpo tem um único espírito que é o espírito santo e este corpo tem uma cabeça porque se eu estou falando que você é corpo você não é a cabeça a cabeça quem governa este corpo é Jesus Cristo o núcleo é os apóstolos eu estou dizendo que você faz parte deste corpo você faz parte do corpo místico de Cristo claro corpo místico porque eu não estou dizendo que você é o dedo de Jesus eu não estou dizendo que você é o pé de Jesus eu estou dizendo que você faz parte do corpo místico de Jesus você porque você foi batizado sim ou não se você foi batizado você faz parte do corpo místico de Jesus você pertence à igreja católica apostólica romana você pertence ao corpo de Jesus você pertence ao corpo de Jesus você pode aplaudir com muita mais alegria olha para quem está do seu lado e diga você faz parte do novo povo de Deus do corpo místico de Cristo gente isso é grande demais portanto este corpo de Cristo deveria ser o prolongamento de sua encarnação nosso Senhor deveria crescer e se expandir como uma célula às vezes pensamos que a igreja é formada por todos nós nos reunindo assim como formamos um clube de futebol então achamos que igreja é quando a gente se reúne igual um clube de futebol não não foi assim que o corpo de Cristo foi formado o poder de Deus estava no meio do seu povo mesmo seu corpo humano quando começou a existir não foi formado dessa maneira particular mas por células de vida e essas células se expandiriam assim o corpo de Cristo não cresce como uma casa pela adição gradual de tijolos portas e paredes mas cresce como uma célula primeiro a vida divina com a qual veio a esta terra isto é Deus no homem começa pois com a humanidade de Cristo seu corpo agora ele diz que vai formar este novo corpo como não será um corpo moral ou político ele terá que nomeá-lo de outra forma e o nome dado através dos séculos é místico corpo místico para indicar que a sua unidade não vem dos homens mas do Espírito e de si mesmo é por isso que foi necessário um Pentecostes para colocar uma alma neste corpo a igreja ensina que o Espírito Santo é a alma da igreja quer destruir a igreja tire o Espírito Santo dela e a igreja acaba tire o Espírito Santo da igreja a igreja acaba porque um corpo não subsiste sem a alma a alma é o que dá vida a nós o corpo Deus fez um corpo místico você faz parte do corpo místico de Cristo quem vai depois falar isso é Paulo Paulo vai dizer que todos nós somos um corpo e a mão não pode dizer que o pé não é importante o pé não pode dizer que tal membro não é importante todos somos importantes no corpo cada um com uma função aqui cada um tem uma função no corpo os apóstolos desconexos não poderiam formar este corpo de Cristo isso só seria possível se Cristo lhes transmitisse seu Espírito através de seu próprio corpo físico foi Deus quem decretou quem governou e santificou o corpo então por isso agora vocês estão entendendo porque que os apóstolos precisaram receber o Espírito para que agora se começasse o novo povo de Deus com o Espírito Santo com a força do Espírito Santo através deste novo corpo de Cristo sua igreja seu novo povo seu novo povo de Deus o novo Israel que ele ensinará governará e santificará esta é a igreja você percebe o quão longe estamos de ser uma instituição depois de tudo que eu expliquei vocês percebem o quão longe nós estamos de uma instituição e muito mais longe de uma ONG nós não somos uma ONG nós não somos uma instituição nós somos se alguém um dia perguntar para você o que é igreja agora você sabe igreja é o corpo místico de Cristo é o novo povo de Deus que Cristo fez uma nova aliança lembra que eu falei que com este povo Deus tinha feito uma aliança só que era uma aliança que dependia das duas partes resumo da história as duas partes nem ou melhor uma das partes nem sempre foi fiel que foi o povo de Deus o povo de Deus sempre quebrou a aliança veja com Moisés veja com Abraão veja com Isaac veja com Jacó veja com todos o povo de Deus sempre quebrou a aliança é por isso que agora na última ceia Deus está instituindo uma nova aliança só que agora firmada nele mesmo ou seja nunca mais essa aliança será crebarada porque agora não depende mais de você agora tudo foi fundamentado no Cristo encarnado portanto Deus agora fez uma aliança nova com o seu povo que jamais será quebrada amém diga eu sou parte do povo de Deus sou parte do povo de Deus é bom fazer parte é bom fazer parte quando você puder ler os atos dos apóstolos é a história da conversão de São Paulo São Paulo era um membro do antigo povo de Deus do antigo reino de Israel ele não aceitou a revelação do novo povo de Deus e o que ele fez começou a perseguir a igreja aproximadamente dez anos após a ascensão de nosso Senhor ao céu isso é muito importante a igreja estava começando a se espalhar por todo o império romano e Paulo decidiu ir para a Síria e perseguir a igreja em Damasco gente olha que interessante Paulo fazia parte do antigo povo de Deus e agora estava perseguindo o novo povo de Deus ele não estava entendendo a essa altura os primeiros membros da igreja ficaram muito perturbados com o erudito Saulo pois esse era o seu nome judeu tenho certeza de que muitos membros da igreja devem ter orado ao bom Deus para enviar uma trambose para Paulo eles devem ter dito querido Senhor envie-nos alguém para barrar a Saulo ele ouviu suas orações a caminho de Damasco uma luz brilhou sobre ele derrubando de seu cavalo ele ouviu uma voz Saulo Saulo por que me persegue-se por que nosso Senhor disse aquilo ele estava no céu como alguém poderia persegui-lo veja Jesus está falando Paulo por que você está me perseguindo agora eu pergunto a vocês se Jesus estava no céu se Jesus já tinha subido ao céu Paulo está perseguindo Jesus que nexo tem como que Jesus pode ser perseguido se ele está sentado à direita de Deus Pai não é à toa que São Paulo pergunta quem és tu quem é que eu estou perseguindo que eu não não estou sabendo quem é que eu estou perseguindo quem és tu e nosso Senhor responde eu sou Jesus a quem você está perseguindo Saulo deve ter pensado eu estou apenas perseguindo os membros da igreja em Damasco como eu poderia estar perseguindo Jesus como ora se alguém pisa no seu pé seus lábios reclamam se alguém pisa no seu pé o que acontece ai é ou não é se alguém gopeia o corpo de Cristo a cabeça que é Cristo reclama você faz parte do corpo de Cristo os apóstolos faziam parte do corpo de Cristo Paulo não está perseguindo a Cristo diretamente porque Cristo está sentado à direita do Pai agora Paulo começa a perseguir os apóstolos só que Jesus aparece para comprar a briga com Paulo e fala você está me perseguindo não é Paulo eu perseguindo você não estou perseguindo esses homens de Damasco se você está perseguindo a eles você mexeu comigo porque eles só fazem parte do meu corpo se você gopeia o corpo a cabeça reclama quando alguém mexe com você mexeu com Cristo quando alguém persegue um menor que seja está perseguindo a Cristo você está entendendo você entendeu porque isso é a igreja Cristo filho de Deus vivo é a cabeça do corpo místico a igreja quando alguém golpeia o corpo golpeia o também é por isso que nosso Senhor protestou o que é então a igreja o que é então a igreja chegamos a essa conclusão é o povo de Deus prolongado através dos séculos em nós seus pobres membros a igreja é o mistério de Deus no mundo para a salvação do mundo glória a Deus agora precisamos avançar um pouco mais está preparado? olha para quem está do celular e diga está preparado? aqui até aqui enfatizamos a ideia de que a igreja é o corpo místico de Cristo esse corpo é visível na medida em que possui membros que andam pela terra é invisível na medida que Cristo é a cabeça invisível e sua vida é o Espírito Santo dissemos também que esta igreja é uma sociedade uma assembleia um novo um povo de Deus relacionado de alguma forma com a assembleia do antigo testamento do antigo povo de Deus que através dessa igreja Deus difunde continuamente o mistério os méritos do calvário agora iremos mostrar preste atenção que Pedro também Pedro detém o primado não apenas não apenas não apenas da honra mas também de jurisdição sobre a igreja vocês lembram que sempre quando Deus forma um povo Deus coloca quem? Deus coloca um líder então foi Abraão então foi Usaque então foi Jacó então foi Moisés foram os profetas foram os reis e agora quem vai ser o líder do povo de Deus e você pode me dizer assim Jesus Jesus é o líder correto? só que você não consegue ver Jesus você é o líder da tua casa só que quando você sai de casa e diz para os seus filhos filhos papai e mamãe estão saindo de casa vão ficar 15 dias fora hum a gente tem até uma frase para isso que é o que? como é que é o ditado? quando o dono sai de casa os ratos fazem a festa minha mamãe está aqui eu lembro quando mamãe saia de casa hum eu me lembro de vezes que mamãe saia de casa não sei que era que acontecia ela ia dormir fora e eu dormia sozinho pequenininha ainda chamava os amigos montava o videogame a gente começava a gritar na casa era madrugada a gente gritando e a gente morava numa pensão então no outro dia minha mãe recebendo reclamação que a vizinhança toda não conseguiu dormir aquela noite porque quando a gente fazia um gol no videogame a gente gritava como se estivesse no estádio de futebol a gente fazia festa se mamãe estivesse em casa ela diria desliga esse videogame já está na hora de dormir aquela coisa toda a igreja podia caminhar sem o líder gente não não Pedro é o vigário de Cristo o primeiro pontífice o primeiro papa deixa eu deixar isso bem claro para você Pedro é o primeiro papa da igreja católica apostólica romana é muito estranho que aqueles que acreditam que a igreja é o corpo místico de Cristo uma verdade atestada nas escrituras não admitam sua cabeça afinal como podemos saber que o corpo existe na terra é muito fácil saber que Cristo andou por este mundo simplesmente porque os homens o viram depois de sua ascensão como os homens conheceriam o seu corpo místico e onde sua vida seria encontrada nosso senhor não deixou essas perguntas sem respostas mas ofereceu um sinal para que reconhecêssemos seu corpo era o sinal de todas as coisas vivas como qualquer vida se manifesta a unidade da vida se manifesta através da cabeça que é a fonte na ordem social cada clube grupo sociedade ou nação tem um chefe um presidente um rei mesmo na ordem psicológica é natural que haja uma consciência de liderança então gente tudo na vida humana tem um líder tudo dentro de uma casa é um pai e uma mãe né tudo 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 você vai você vai você vai para um clube tem um líder você vai na paróquia tem o padre você vai não sei onde tem tem o líder você vai lá no exército tem o líder maior tudo tem o líder nós temos o chefe do disso o chefe daquilo lá no seu trabalho tem o líder tem ou não tem? tem se não tivesse o que que virava? se nosso senhor estabelecesse uma vida aqui na terra e depois não nomeasse um cabeça eventualmente na ordem psicológica teríamos que nos tornar consciente de um mas naquela cidade meio pagã da sazeréia de Filipe nosso senhor nomeou um cabeça ao considerar três formas possíveis de governo da igreja como seu corpo místico seria governado? agora uma pergunta como que o corpo de Cristo místico de Cristo vai ser governado? hã? temos algumas formas preste atenção nós teríamos a forma democracia nós teríamos a aristocracia e a teocracia como é que como é que ia governar a igreja? o modelo democrático que dizem dizem que é o que do nosso Brasil que eu não acredito que é mas dizem que é porque o que que é o democrático seria aquele em que o voto majoritário decide dizem que o Brasil é democrático você acha que teu voto vale alguma coisa que você fala vale alguma coisa aqui? porque na democracia o que a maioria quer é o que deveria acontecer eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro é um povo cristão e se a maioria pudesse decidir o Brasil não teria tantas leis injustas iníquas contra a família por exemplo não é democrático muitas vezes a igreja é democrática? veja a igreja poderia ser uma democracia? vamos ver qual é a opinião de vocês vamos ver qual é a opinião o Papa agora vai fazer uma opinião um senso e vamos ver o que todo mundo pensa abortar pode ou não pode abortar vamos ver o que todo mundo pensa isso poderia ser a igreja? vamos ver entre vocês o que que vocês acham se pode casar homem com homem se pode casar vamos decidir junto o que a maioria decidir está decidido a igreja poderia ser uma democracia? vamos ver se os casais vão poder usar anticoncepcionais ou não o mundo mudou as coisas estão diferentes vamos perguntar para todo mundo o que todo mundo decidir está decidido a igreja poderia ser uma democracia? vocês mesmos estão encontrando a resposta o modelo democrático seria aquele em que um voto majoritário decide cada um tem uma opinião diferente sobre o que é a verdade e o que é a lei o modelo pronto é isso ok? então vocês já estão encontrando a resposta a igreja poderia ser democrática? o modelo aristocrático considera as decisões de uma aristocracia um parlamento senado ou congresso então aqui tudo tem que passar por um congresso tudo tem que passar por um parlamento será que a igreja seria isso? o modelo teocrático por sua vez é aquele em que Deus escolhe um homem como escolheu Abraão Isaac Jacó e Moisés e ele próprio guia protege e dirige este homem então no democrático então no democrático a maioria decide será que isso está a igreja? no teocrático no aristocrático considera as decisões de uma aristocracia um parlamento um senado alguma coisa assim vai definindo as coisas seria isso a igreja? ou o mundo o modelo teocrático onde Deus escolhe um líder e Deus vai guiando este líder o que vocês acham que seria melhor? nosso senhor não estabeleceu sua igreja sem considerar todas essas formas possíveis de governo ele começou com o modelo democrático perguntando então Jesus começou com o modelo democrático olha quem os homens dizem que é o filho do homem e aí galera o que vocês acham que é? observe o termo homens em outras palavras se você fez uma pesquisa se você votou qual é a opinião geral ao meu respeito? que resposta nosso senhor obteve? alguns dizem que é o filho do homem era João Batista outros Elias outros Jeremias e outros um dos profetas veja sem unidade não há certeza deixe o governo da igreja para interpretação individual e você terá visões contrárias e contraditórias se a igreja fosse uma democracia a gente perderia o que? a unidade como nós estamos vivendo hoje por exemplo no Brasil por exemplo não tem unidade porque se cada um fala a sua opinião e a opinião da maioria equivale gira uma briga gira uma disputa e não sei o que a gente perde a unidade se a igreja fosse uma democracia nós não teríamos certeza das coisas tá bom a maioria votou isso mas será que isso é certo? porque por mais que a maioria tenha votado será que é o correto? não é porque uma maioria vota em algo que aquele foi o correto? você entende sim ou não? sim não é porque uma maioria votou que aquilo é o correto? então ou seja se a gente deixasse a igreja para a interpretação individual de cada um nós íamos ter muitas visões visões contrárias e contraditórias é um pouco do que acontece com os nossos irmãos separados cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que quer perceba que os nossos irmãos separados eles tem um líder sim ou não? sim ou não? os nossos irmãos separados os nossos irmãos protestantes tem um líder? eles não tem um papa tem um líder em cada igreja porque cada um tem a sua interpretação pessoal e aí o que que gera isso? divisões é por isso que tem que abrir uma igreja aqui outra igreja ali porque vai se dividindo vai se dividindo eu não concordo com a sua ideia você não concorda com a minha então tem que dividir e hoje eles não não tem unidade não existe uma coisa una está entendendo? Cristo pensou em tudo isso como é que vai ser o governo da minha igreja? a verdade eterna que disse que nenhum pingo de seus ensinamentos deveria ser mudado jamais poderia aceitar um governo no qual os homens não pudessem concordar entre si um reino no qual Deus não tivesse participação alguma além do desprezo fulminante do silêncio em seguida ele apela para o modelo aristocrático então veja nessa pergunta de Jesus quem dizem os homens que eu sou ele quer saber a opinião da maioria modelo democrático agora o aristocrático quem dizem quem dizês que eu sou vocês meus doze apóstolos vocês minha aristocracia vocês meu povo escolhido quem sou eu? não houve resposta em primeiro lugar nenhum chefe foi nomeado como seu porta-voz além disso alguns deles tinham dúvidas Tomé certamente tinha dúvidas Judas não estava muito certo da sua sagacidade financeira Felipe estava preocupado com as relações com o Pai Celestial nosso Senhor não poderia construir sua igreja apenas sobre uma aristocracia nem ponto um homem se adiantou neste ponto um homem se adiantou e falou em nome de todos dando uma resposta correta sua resposta foi tu és o Cristo filho do Deus vivo Pedro veja Jesus está perguntando para o seu grupo para a sua aristocracia mas veja que eles não têm certeza das coisas como é que vamos responder se a igreja fosse aristocracia um grupo define um grupo decide a gente ia não ter certeza das coisas Jesus pensou em tudo isso aqui está um homem com a iluminação divina que fala em nome de todos que faz a confissão da divindade de Cristo que afirma a fé nele que será escolhido como cabeça de seu corpo místico esta é a forma teocrática de governo da igreja diga comigo bem forte o governo da nossa igreja é teocrático então existe um líder escolhido por Deus e a este líder Deus vai inspirar porque agora Pedro na unção do Espírito diz tu és o filho de Deus acertou na lata porque você já estava sendo você já começou a ser inspirado por Deus amém antes de entrarmos no texto examinamos quais as objeções poderiam existir uma objeção em particular é que nosso senhor não construiu sua igreja sobre Pedro então tem gente que pode falar assim mas a igreja não foi construída sobre Pedro mas sobre a sua confissão de fé sobre a divindade de Cristo então alguém poderia dizer para você porque você diz assim a minha igreja foi construída sobre Pedro e alguém poderia dizer a você não a igreja não foi construída sobre Pedro foi construída sobre a profissão de Pedro isto não é verdade está entendendo? pois se nosso senhor estava se dirigindo a Pedro na segunda pessoa do singular nosso senhor disse a Pedro bem-aventurado és tu eu te darei tudo o que tu ligares você está entendendo? Jesus não fala Jesus fala tu tu Pedro tu bendito és tu Pedro bem-aventurado és tu eu te darei tudo o que tu ligares está falando com quem? Pedro aqui não há confissão de fé nosso senhor está falando na segunda pessoa do singular para um homem cujo nome ele mudou de Simão para Rocha teu nome a partir de hoje vai ser Rocha nosso senhor disse a Simão Pedro bendito és tu meus filhos eu quero que agora vocês tragam Pedro na cabeça de vocês porque Deus está escolhendo esse homem para ser o chefe amém? Deus está escolhendo Pedro então escuta o que está acontecendo aqui olha o mistério bendito és tu Pedro já ouvimos estas palavras antes elas foram uma vez dirigidas por um arcanjo na anunciação a Maria quando o arcanjo se aproximou de Maria para perguntar se ela concederia a Deus uma natureza humana por meio da qual ele pudesse redimir o mundo o anjo assaldou bendita és tu porque bendita porque ela deveria receber o privilégio divino da maternidade de Cristo comparado a anunciação nosso senhor diz a Simão Pedro bendito és tu assim como Maria era bendita porque deveria ser a mãe de Cristo Pedro era bendito porque seria o vigário de Cristo e uma cabeça visível do corpo místico você está entendendo? se Maria era bendita por ser a mãe de Jesus Pedro era bendito por ser o líder da igreja o representante de Cristo o vigário de Cristo nesta terra em seguida nosso senhor disse bendito és Simão filho de Jonas nosso senhor ainda o chama por seu nome pessoal seu nome de família nosso senhor já havia lhe dado outro nome o aramaico quefas que significa rocha então nosso senhor continuou em relação a confissão da divindade o senhor disse a Pedro carne e sangue não te revelaram isso em outras palavras você não sabe que eu sou Cristo filho de Deus pelos instintos naturais ou pela razão assim como não sabe apenas pela razão que Cristo é o filho de Deus sua razão lhe dá motivos de credibilidade mas era necessária uma iluminação do alto houve uma iluminação muito especial de Pedro porque reconheceu que Cristo não era apenas o Messia mas também o filho do eterno pai lembre-se de que todos os apóstolos estavam em cesareia de Filipe mas nosso senhor falou apenas a um deles Pedro quantos apóstolos tinham doze com quantos o senhor falou um qual era o nome dele Pedro uma conversa pessoal tu és rocha observe o paralelo entre a confissão de Pedro e a transferência de poder de nosso senhor Pedro disse tu és o Cristo nosso senhor responde tu és a rocha olha que bonito Pedro diz a Jesus tu és o Cristo Jesus diz a Pedro tu és a rocha Pedro confessou a grandeza de Cristo e Cristo confessa a grandeza de Pedro lembre-se agora que o nome de Pedro é rocha era um nome novo era adequado ao seu ofício esta palavra rocha não aparece aqui pela primeira vez nas escrituras em todo o antigo testamento olha que interessante isso minha gente em todo o antigo testamento Deus é chamado de rocha como veremos mais adiante Deus também é chamado de portador das chaves e também de pastor nosso senhor é o filho de Deus a rocha dos séculos mas ele faz de Pedro uma rocha secundária Deus sempre foi chamado de rocha Deus sempre foi chamado de pastor Deus sempre foi chamado daquele que era o portador das chaves só que agora Jesus está falando que Pedro também é rocha a partir de agora Pedro também é rocha mas rocha secundária Pedro também é pastor mas pastor secundária você está entendendo? quem está fazendo tudo isso é o pá foi a igreja católica que inventou isso? foi Jesus olha para quem está do seu lado e diga Jesus Jesus está escolhendo um líder para a sua igreja pode aplaudir Pedro imaginem que se aqui no meio de todos vocês eu chamasse um de vocês e você não espera eu chamo você você fala mas eu no meio dessa multidão eu você ficaria impressionado eu porque eu escolhi você para ser a rocha há 40 referências no antigo testamento em que Deus é chamado de rocha 40 no livro de Daniel o Messias é a rocha que esmaga a estátua com os pés de barro nosso senhor diz que aqueles que obedecessem seus mandamentos seriam comparadas a uma casa construída sobre uma rocha a ampliação é que o filho de Deus no antigo testamento era chamado de rocha de Israel este Cristo como filho de Deus sustentou o velho povo de Deus então Pedro deveria sustentar o novo povo de Deus a nova eclésia ou a nova igreja como uma rocha em outras palavras há uma transferência do poder divino da rocha de Deus para a rocha que é Pedro você está entendendo? está havendo uma transferência de poder ou de todo poder que eu tenho Pedro eu estou te entregando para você ser a rocha dessa igreja há uma transferência em outras palavras Deus é a rocha mas a rocha visível é Pedro dá para entender? e Pedro se torna a rocha visível do corpo místico quem é a rocha? Jesus Deus mas quem é a rocha visível? Pedro senão você ficaria muito largado senão imagine isso como é que seria isso? como é que a gente vai abodecer? quem é o nosso líder? quem é? ah está lá no céu então cada um faz o que quer cada um ia interpretar ia fazer sua sua confusão no grego de Mateus onde temos as palavras tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja a palavra para Pedro é Petros e a palavra para pedra é Petra na literatura clássica por exemplo em Homero encontramos a palavra Petros que significa uma espécie de pequena rocha parte de uma grande e tremenda rocha como Gilbrautar nosso Senhor está realmente dizendo a Pedro algo como tu és o verdadeiro Petros de mim a divina Petra ambos são pessoas Cristo a rocha era uma pessoa e Pedro a rocha era uma pessoa como corpo visível a igreja tinha Pedro como seu fundamento de rocha visível como uma realidade espiritual invisível o corpo místico tem Cristo no céu como sua eterna rocha espiritual então Cristo é a rocha espiritual Cristo é a rocha principal Cristo é a rocha invisível mas Pedro é a rocha secundária Pedro é a rocha visível para que você tenha algum elo de unidade gente eu estou falando de quem aqui se eu estou falando de Pedro eu estou falando de quem do Papa hoje você vai entender como nunca quem é o Papa nosso Senhor disse eu construirei minha igreja minha igreja minha igreja meu novo povo eu construirei minha igreja nosso Senhor não disse eu edificarei minhas igrejas foi assim quantas igrejas quantas igrejas uma e como é que você diz ou como é que alguém diz assim qualquer igreja está bom qualquer igreja está bom não peraí não vamos bagunçar o coreto você falou que é uma é uma só e se uma fala coisa diferente da outra então se uma está certa a outra está errada não vem com conversa se uma está certa a outra está errada ou então a gente tem algumas coisas parecidas a gente tem coisas que a gente se concorda mas tem uma hora outra que a gente vai esbarrar não aqui nós não concordamos então quem está errado se eu não concordo com você você não concorda comigo quem que está errado só uma pode estar certa das milhões de igrejas que existem uma foi a que Jesus fez Jesus não fez duas Jesus não fez três Jesus não fez quatro não fez dez não fez mil não fez as milhares de hoje Jesus fez uma será que você está na igreja certa? pergunta aí para quem ela diz ela será que você está na igreja certa? esse aplauso é porque você sabe que você está nela a igreja é seu corpo Cristo não pode ter muitos corpos pois seria uma monstruosidade física então imagina eu com quatro olhos imagina eu com dois corpos como existe a gente se assusta Cristo não queria ter dois corpos seria monstruoso um só quem fala isso é Paulo um só uma só fé um só corpo um só batismo um só senhor um só espírito esse negócio de um monte aí tudo dividido um do outro isso não é de Deus um só todo o fundamento orgânico do corpo místico está fundado em um único homem que teria assistência assistência divina está vendo um homem foi escolhido e este homem vai ser vai ter assistência divina observe que nosso senhor disse eu edificarei minha igreja esta palavra construir é usada no livro de Gênesis na tradução latina das escrituras escrituras na vulgata é exatamente a mesma palavra usada para descrever como Eva foi formada a partir de Adão e como Cristo construiu sua igreja Adão era uma coisa inacabada até que Eva fora formada a escritura diz que Cristo alcançaria sua plenitude em sua noiva igreja assim como Eva foi edificada a partir de Adão a igreja foi edificada a partir de Cristo nosso senhor disse olha que poderoso isso aqui gente eu estou dizendo que Jesus está fundando a sua igreja eu estou eu estou meditando contigo o dia que a nossa igreja começou a ter um líder Jesus estava fundando o seu novo povo um dia nosso senhor também disse assim para Pedro as portas do inferno não prevalecerão contra ela contra a igreja aqui nosso senhor não está se referindo aos portões literais mas um mundo invisível a palavra prevalecer em não prevalecerá significa dominar nosso senhor assegura Pedro que sua igreja será indestrutível inabalável porque os portões simbolizam poder Deus está dizendo Jesus está dizendo para Pedro Pedro vão tentar destruir essa igreja mas essa igreja é indestrutível vão tentar abalar essa igreja mas essa igreja é inabalável essa igreja é inabalável já tentaram destruir a igreja já quando mataram Jesus queriam destruir o novo povo mas não conseguiram porque os apóstolos começaram a pregar e os apóstolos eram o novo povo era o núcleo desse povo e eles subiam nos telhados e eles anunciavam e diz a palavra que três mil pessoas se convertiam então imagina mataram Jesus para acabar com a coisa e a coisa agora não para de crescer vamos fazer o seguinte vamos matar esses homens todos e começaram a matar um por um começaram a matar um por um começaram a matar um por um e quanto mais eles matavam mais a fé proliferava mais crescia cristãos matava um nascia dez e Nero quis matar os cristãos jogava os cristãos no coliseu e leões eram soltos imagina isso era um espetáculo imagina o estádio de futebol todo mundo lá e qual era o espetáculo o espetáculo era liberar leões famintos e no meio cristãos e ele soltava os leões e os cristãos tinham que brigar com os leões e obviamente não conseguiam eles morriam os cristãos morriam num show num espetáculo e as pessoas vibrando mas ao mesmo tempo na assembleia pessoas choravam e se convertiam enquanto um morria outros inclusive na assembleia choravam e se convertiam porque quando eles morriam eles morriam perdoando eles morriam cantando eles morriam sendo cristãos então ou seja tentaram destruir a igreja mas a igreja é indestrutível de quando em quando nós vemos aí aparecendo no jornal queimaram igrejas X tacaram pedra derrubaram imagens roubaram os sacrários vão tentar e cada vez vai ser muito maior a perseguição a igreja podem destruir se destruíssem todos os nossos templos a igreja mesmo assim não seria destruída porque a nossa igreja não é parede se destruíssem nossas igrejas nós iríamos para as catacumbas e se nos achassem nas catacumbas nós continuaríamos professando a nossa fé porque nós somos o povo de Deus e que acredita na promessa que a igreja é de Cristo e a igreja não é abalada por poder humano por império por governador por isso por aquilo por homem ou por aquele que acha que a igreja tem que ser destruída vão querer mas não vão conseguir é promessa a igreja é indestrutível por isso que ela não acaba fique em paz você pode até sair da igreja a igreja vai continuar até a volta de Cristo era um lugar onde os conselheiros homens de poder e governo se reuniam o livro do Gênesis diz que Ló estava sentada à porta de Sodoma o livro de Ruth diz que Boaz cuidava dos assuntos das igrejas na porta de Belém o inferno tem suas portas sua sede seu conselho e sempre se oporá a igreja mas nosso Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão em outras palavras a igreja será inabalável através dos tempos observe que este privilégio não é dado a pessoa de Simão mas é dado a Pedro nosso Senhor disse que estará com sua igreja até a consumação do mundo então nosso Senhor acrescentou eu te darei as chaves do reino dos céus ele não é apenas a pedra fundamental mas uma vez que estiver dentro desta igreja terá chaves nosso Senhor disse eu sou a porta no livro do Apocalipse o Cristo é glorificado é descrito trazendo as chaves e o livro do Apocalipse afirma ninguém pode fechar que fecha e ninguém pode abrir assim como a rocha eterna fez uma rocha visível como um bom pastor vai fazer de Pedro pastor assim é o portador das chaves e assim o portador eterno das chaves lida as chaves olha que forte a chaves estava no domínio de Jesus agora Jesus está entregando o poder das chaves para Pedro isso é invenção nossa ou está na Bíblia? em outras palavras ele é verdadeiramente o vigário de Cristo eu te darei as chaves do reino dos céus tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus e isso significa que preste atenção tudo o que Pedro ordena ou proíbe ele o faz em nome de Cristo que poder tremendo aqui você está vendo qual é o poder de um Papa se ele proibir algo está proibido se ele agora vamos fazer eu preciso dar um ensinamento para vocês se o Papa está dentro de um avião e o repórter começa a entrevistá-lo e ele solta algumas palavras ali não é isso que você que todo mundo católico tem que seguir porque ali o Papa pode estar expressando suas opiniões também entenderam ele está passando por uma entrevista então ele pode estar respondendo coisas e cada vez mais os Papas estão sendo mais comunicativos o nosso Papa Francisco é muito comunicativo então se perguntar qualquer coisa para ele ele responde agora não é isto que ele fala que nós estamos falando aqui quando é que o Papa fala e todo mundo tem que obedecer quando ele fala ex-cátedra e aí quando o Papa quer falar isto ele vai fazer isso em tom solene e a gente vai perceber isso os cristãos a partir de hoje precisam entender tal 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 então o Papa inspirado por Deus vai dar uma declaração solene onde toda a igreja é obrigada a obedecer e isso aconteceu ao longo das histórias amém várias vezes os Papas subiram em sua cátedra e usaram o poder das chaves que tinham pode acontecer que um Papa esteja em exercício e nunca use o poder das chaves entenderam então não é toda hora que ele acorda ele acorda ele estava falando no telefone com alguém ele está falando o poder das chaves com alguém não não é toda hora não é assim não é brincadeira não o poder das chaves ele não usa toda hora só quando Deus o pede só quando é preciso só quando a coisa é muito séria porque todo mundo vai ter que obedecer então não é assim não é uma coisa fácil é uma coisa que tem que ser refletida rezada inspirada por Deus terra e céu tornaram-se tornaram-se uma única força pois os céus quase parecem ser um eco da terra como se Deus estivesse emprestando seus ouvidos para ouvir o que o vigário Pedro está dizendo seu poder é legislativo porque pode autorizar ou proibir o Papa pode autorizar ou proibir é um poder de disciplina que protegerá do erro e não há limite para isso pois nosso Senhor diz que tudo o que ele liga Cristo liga é grande o poder de um Papa assim ou não? aqui nosso Senhor prometeu conferir esse poder a Pedro mas houve outros casos nas escrituras em que ele associou o Pedro a si mesmo um momento particularmente interessante é a noite da última ceia todos os apóstolos estavam reunidos com o Senhor e ele falou a Pedro Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo observem o plural aqui nosso Senhor está dizendo poder sobre todos vós a palavra de nosso Senhor continua mas eu roguei por ti para que tua confiança não desfaleça e tu por tua vez confirma os teus irmãos observe que nosso Senhor diz que Satanás quer todos eles porque quem nosso Senhor ora? por quem nosso Senhor ora? aqui ele está orando pelos doze ou melhor aqui ele não está orando pelos doze ele está orando apenas por Pedro ele se dirige a ele na segunda pessoa do singular olha que interessante Satanás está pedindo todos vocês meus apóstolos mas quando Jesus reza ele reza só por Pedro por quê? porque Pedro era o líder se o diabo destruir o líder tudo vai para o brejo lembrem que sempre a artimanha do diabo vai ser destruir o líder destruindo o líder destrói muita coisa nosso Senhor também está dizendo a Pedro que ele vai falhar como acontecerá algumas horas depois ao dizer às servas não conheço o homem mas nosso Senhor diz que voltará no Pentecoste será o suporte dos doze isolados e separados de Pedro como vigário de Cristo os apóstolos são fracos não devemos assumir que esse poder foi dado apenas a Pedro porque ele não era chamado de Simão na época Simão morre mas Pedro vive outros papas morreram mas Pedro continua até a consumação do mundo outro exemplo de como nosso Senhor associou Pedro a si mesmo foi no pagamento do imposto do templo é a única vez nas escrituras em que Deus associa o ser humano consigo mesmo sob o pronome pessoal nós pensem que você se orgulhava quando na infância seu pai colocava os braços a sua volta e dizia vamos fazer algo juntos meu filho na época do pagamento do imposto do templo nosso Senhor disse a Pedro que o pagasse e ele disse que o pagasse por ele e por Pedro então acrescenta para que não nos escandalizemos aqui ele está se tornando um com Pedro ele está associado ao mestre de uma maneira que ninguém mais pode estar associada nós Cristo e Pedro é por isso que todas as encíclicas paspais começam com a palavra nós então o Papa e Cristo estão unidos de uma forma gigantesca alguém aqui já teve a possibilidade de chegar perto de um Papa é diferente ou não é pode ser quem for quando você chega perto do Papa você sente que o cargo que ele ocupa que a função que ele ocupa é diferenciada ele é a rocha ele é o elo de nossa unidade e será que um Papa precisa de orações? muitas para terminar esta unidade particular que existia entre a rocha que é Jesus a rocha invisível e a rocha visível agora é realizada após a ressurreição nosso Senhor joga a isca três vezes quando chega a praia ele diz a Pedro tu me amas? depois que Pedro afirma seu amor porque não pode outorgar de autoridade sem amor nosso Senhor diz a ele repetidamente que apacente seus cordeiros cuide de seus filhotes e apacente suas ovelhas aqui o poder é conferido pelo bom pastor a Pedro o pastor o rebanho é um só porque pastor é um só e o homem está à frente do rebanho em outras palavras a igreja deve ser composta de bispos sacerdotes e pessoas tal como na terra nosso Senhor estava associado aos apóstolos discípulos e pessoas e Pedro será o cabeça as palavras que nosso Senhor usou em grego eram não sei falar também essa palavra em outras palavras você tem essa ordem você tem uma jurisdição você tem autoridade para alimentar meus cordeiros para alimentar minhas ovelhas estou transferindo meu poder como pastor para você então nosso Senhor disse a Pedro como ele morreria que seria crucificado e Pedro foi para Roma onde foi realmente crucificado ele disse que não era digno de ser crucificado na mesma maneira que o Senhor então pediu para ser colocado na cruz de cabeça para baixo e quem for no Vaticano tem que visitar o túmulo de Pedro que está debaixo ali onde o Papa celebra na igreja do Vaticano embaixo está o túmulo de Pedro a rocha eterna havia lhe dito que ele deveria ser a rocha onde deveria ser colocada a rocha de fundação se não perto do solo a rocha que foi lançada tornou-se a pedra fundamental da igreja e desde aquele dia a igreja tem um pastor uma rocha um portador das chaves um pontífice um construtor de pontes entre a terra e o céu o vigário de Cristo o Papa o Santo Papa e eu quero que você aplauda o Santo Padre e o Papa então ele é a cabeça do corpo visível para que a gente saiba onde está a igreja então eu perguntei para vocês no meio da pregação será que vocês estão na igreja certa? sim para você descobrir se você está na igreja certa veja se a tua igreja está do lado de Pedro veja se a tua igreja está na liderança de Pedro sua igreja está na liderança de Pedro? faça um dia esse estudo e veja Pedro morreu quem ficou no lugar de Pedro? e vem e vai e vai vai século passa século você vai chegar Papa João Paulo II Papa Bento XVI e você vai chegando até chegar no Papa Francisco nunca foi quebrada a sucessão de Pedro o Papa é Pedro e os bispos são os sucessores dos apóstolos se você pegar um bispo e você for descendo a linhagem dos bispos você vai chegar que um desses bispos foi ordenado por Tiago por João por Mateus então os bispos são os sucessores dos apóstolos e o Papa é o sucessor de Pedro que linda a nossa igreja a nossa igreja é linda como diziam no primeiro século então você quer saber onde está a igreja? olha o que se dizia já no primeiro século onde quer que Pedro esteja ali está a verdadeira igreja de Cristo eu acredito que você está na igreja certa pode aplaudir essa igreja inabalável 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 agora vamos vamos se atentar aqui se tudo que eu falei vocês eu fui fazendo com o Futon Shin um processo racional com você a gente chega a conclusão poxa a minha igreja de fato é a igreja de Cristo porque foi a única que não perdeu a sucessão apostólica se a minha igreja é a verdadeira então com qual igreja o diabo está combatendo? com as igrejas falsas? você acha que o diabo vai perder tempo com igreja falsa? qual é a igreja que o diabo mais quer? igreja católica apostólica Roma o diabo quer se eu fosse contar tudo que o diabo tem tentado fazer para destruir essa igreja aliás é uma pregação que eu nem posso fazer para vocês eu vou contar só um dado que já é público agora eu esqueci o nome dela eu sei que alguma coisa é Dod esqueci o primeiro nome Dod ela fazia parte do sistema comunista e você sabe que esse povo não gosta de igreja esse povo quer destruir igreja não dá para caminhar junto e diz que eles chegaram à conclusão isso é histórico eu estou falando de uma coisa que existiu que existe está nos livros está em documentos eles chegaram à conclusão que a única forma de destruir a igreja é se você penetrar ela por dentro é mais fácil claro que mesmo assim não vão conseguir porque tem uma promessa amém tem uma promessa mas você é mais fácil você destruir a igreja por dentro o que que foi feito em determinado ano que eu também não me recordo na década de 1900 e alguma coisa eles infiltraram eles infiltraram nos seminários mais de mil mais de mil pessoas que não tinham nada de católicas nada de cristãs para pouco a pouco irem crescendo nas hierarquias e destruindo a igreja por dentro olha que estratégia maligna então eles se clamufam então esse povo se clamufou aí na década que isso aconteceu se camuflou na igreja se clamuflou nos seminários e talvez foram crescendo 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 eu não vou nem não posso ir mais longe mas eu só só dei um cutucãozinho para você entender que na história já isso eu estou dando um exemplo eu posso poderia te dar vários outros exemplos de destruição que pode acontecer e estão tentando destruir a igreja a verdadeira igreja de cristo o diabo está muito interessado em destruir a verdadeira igreja de cristo você entende isso sim ou não deixa eu falar outra coisa para você e eu gostaria eu já peço desde já eu não gostaria que essas pessoas que ficam picotando meus vídeos que picotassem isso então você que picota meus vídeos não picota isso não se alguém picotasse picota o que eu estou falando agora junto com junto com dela uma outra coisa até esqueci agora o que eu ia falar é que essas coisas sérias ah lembrei veja que eles tentam destruir existem hoje pessoas que tem alguns interesses diabólicos só pode ser elas planejam a destruição de determinado padre isso já é comprovado então assim não é às vezes você vê um padre caindo por exemplo em relação o padre foi pego em escândalo com uma mulher aí você acha que o padre simplesmente teve uma fraqueza e caiu com aquela mulher teve já casos que a gente já sabe onde foi feito tudo orquestrado alguém tinha interesse que aquele sacerdote que era muito bom caísse aquela mulher foi planejada aquela mulher fazia parte de um plano aquela mulher fez tudo 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 bem pensado pensado minimamente para conseguir fazer aquele padre escorregar porque destruindo o líder daquela igreja destruiria uma evangelização eu só estou falando essas pequenas coisas para dizer que tem muita gente interessada em destruir a igreja e a forma mais fácil de destruir a igreja é por dentro não é por fora pasmem pasmem papa paulo sexto que não é muito distante de nós teve uma visão assustadora e assombrosa a fumaça de satanás entrou dentro da igreja o que eu estou querendo dizer com isso que a briga da igreja com os poderes das trevas está cada vez mais acirrada está cada vez mais forte estamos já começando a ver uma realidade Jesus não posso ir tão longe me segura a partir de agora já estamos começando a ver uma realidade dentro da própria igreja a gente está começando a ver uma igreja fiel e uma igreja infiel homens dentro da igreja que pensam de acordo com a bíblia ensinam de acordo com a bíblia ensinam de acordo com a tradição da igreja ensinam de acordo com o catecismo da igreja católica e aí você olha para esse padre você olha para este homem de igreja e fala católico cristão homem de Deus verdadeira igreja agora já estamos começando a ver que algum ou outro já começa a ensinar coisas que não estão na bíblia coisas que ferem o catecismo da igreja católica coisas que ferem a tradição da igreja e seja na mesma igreja a gente já começa a ver fiéis e infiéis mas eu quero que você entenda uma coisa a igreja é o corpo místico de Cristo quem é a cabeça da igreja? Cristo a verdade está em Jesus Cristo então essa verdade vai ser intocável a verdade de Cristo é intocável mesmo que alguém dentro da igreja diga diferente você vai fazer o que? não você está falando diferente de Cristo ninguém pode falar diferente de Cristo nem mesmo o Papa nem mesmo o Papa pode falar algo diferente de Cristo porque quem é maior que todos? Cristo precisamos ter discernimento mas eu digo pra você o inferno vai fazer barulho a fumaça está aí e você precisa ter discernimento você precisa ter sabedoria e deixa eu te falar uma coisa você pode me perguntar e eu termino assim Frei o que nós vamos fazer com esses hereges que estão dentro da igreja? o que nós vamos fazer com esse povo infiel dentro da igreja? nós vamos ter que expulsar eles? não porque não cabe a você expulsar o joio Jesus não fala que a tentação é a gente separar o trigo do joio mas não é você que vai separar o trigo do joio porque se você separar o joio pode ser que você jogue fora o trigo também então não cabe a você julgar e eu digo pra vocês parem de julgamentos não cabe a você julgar se este, se aquele é fiel se aquele não entra nesse jogo porque você pode estar jogando o trigo fora você, você pode estar jogando o trigo fora não cabe a você separar isso é Deus que um dia vai fazer amém? amém mas o que nós vamos fazer? a melhor forma de corresponder a essa apostasia a esses cismas a essa gente herética a esse povo infiel é você sendo fiel a melhor forma de você responder é a tua fidelidade é o teu exemplo é o teu exemplo é a tua fidelidade não adiantará nada você levantar a voz e ficar querendo só fazendo barulho só denunciando e não fazendo a tua parte eu quero terminar dando o exemplo de Francisco de Assis amados irmãos e irmãs na época de Francisco a igreja escutem o que eu estou falando a igreja na época de Francisco estava em ruínas era uma igreja vaidosa preocupada com dinheiro e tantas outras coisas Francisco vê Deus falando com ele diante daquela cruz de São Damião aliás o Papa olha que dado interessante o Papa já tinha visto um sonho de um pobre segurando a igreja o Papa da época já tinha visto um frade fraco pobre segurando a igreja sustentando a igreja depois Francisco de Assis ouve a cruz de São Damião falando com ele Jesus falando com ele Francisco vai e reconstrói a minha igreja o que que Francisco fez? tinha uma igrejinha de Francisco que estava toda acabada toda caída ele achou que era para construir a igreja para reconstruir a igreja que tinha sido destruída aí Francisco começa a construir a igreja ele achou que Jesus estava falando daquela igreja só que Francisco viveu num século onde a igreja estava vivendo cismas onde já começava a ter heresias foi na época de Francisco que já estava já estava prestes a vir o protestantismo já estava prestes a chegar o protestantismo a igreja estava em ruínas e o que que Deus faz? Deus levanta o pobre de Assis para ser um exemplo para a igreja e para o mundo esse frade começa a ser um frade que começa a imitar Jesus e todo mundo que olhava para Francisco via Jesus Francisco é pobre como Jesus Jesus Francisco é obediente como Jesus Francisco é é casto como Jesus e Francisco começa a abalar as estruturas da igreja onde eu quero chegar? eu quero chegar que aquela visão do Papa estava se realizando em Francisco Deus havia escolhido Francisco de Assis para sustentar a igreja da sua época pelo seu exemplo pela sua santidade de vida pelo exemplo e santidade de vida Francisco sustentou uma igreja naquele século se você acha que a tua igreja hoje está ruindo aqui e ali está na hora de você ser Francisco porque em vez de Francisco você pode ser Lutero o que que Lutero fez? viu um monte de coisa errada na igreja algumas certas algumas erradas e o que que ele fez? dividiu saiu dividiu a igreja fez o cisma fez o racha e começou a ter o protestantismo Lutero era um padre católico então Lutero foi num caminho diferente da afronta da afronta do julgamento a igreja está errada a igreja é isso a igreja é aquilo e eu não vou me submeter e aí saiu da igreja porque achou que estava com a razão achou que era o dono da razão ei não é assim Lutero mas humildade Francisco também viu muita coisa errada na igreja mas ele mudou com humildade oração testemunho santidade então eu digo pra vocês o que a igreja dos nossos dias está precisando é de homens e de mulheres como Francisco de Assis que sustentem a igreja com o exemplo de suas vidas com a santidade de suas vidas seja santo e é o maior favor que você fará a igreja de Cristo entendeu ou não? sim e eu preciso parar de falar creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da igreja Maria adeceu sobre pontos e lados foi nos estimado morto e secundado desceu a noção dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde advira julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna amém aplauda a tua igreja aplauda a tua fé vamos terminar cantando a nossa fé lá maior creio em Jesus eu nasci de Deus eu nasci de Deus e saibam todos que eu amo meu Senhor guardo sua lei guardo sua lei eu vou até o fim quem vai até o fim eu vou até o fim e saibam todos que o que eu amo meu Senhor na 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 é que teus braços eu venço o mundo eu venço o mundo eu sou de Deus eu sou de Deus a minha vida a minha vida só tem sentido se está em Jesus e esta é a vitória e esta é a vitória que vence o mundo e esta é a vitória e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé essa é a nossa essa é a nossa essa é a nossa vitória a nossa fé eu não sei se vocês se preparam para isso mas eu me preparo psicologicamente coração porque eu sempre falo para Jesus Jesus eu quero ter uma fé ainda mais eu que hoje sou uma figura pública eu toda hora me preparo assim se um dia me prenderem por causa de ti eu vou ter que ser preso eu vou se me prejudicarem vou ser prejudicado por causa de ti se me perseguirem vou ser perseguido por causa de ti e se quiserem um dia me matar eu não vou te negar você pode me matar eu preciso me preparar para isso a minha fé ah mas você você vai deixar sua família você vai deixar esse mundo eu posso deixar tudo aqui eu só não vou deixar a minha fé deixo meus pais deixo minha família deixo minha vida religiosa deixo minha missão mas nunca posso abandonar a minha fé qual é a profecia? a profecia é que virá o anticristo e quando chega o anticristo os cristãos terão que se opor ao anticristo e nesta oposição ao anticristo vão te perseguir vão perseguir a fé quando é que isso vai acontecer com força? eu não sei eu sei que em alguns países isso já acontece no nosso ainda não chegou com força mas até quando estaremos livres? não sei eu sei que eu tenho que me preparar para não negar a minha fé porque essa é a coisa mais importante que eu tenho não negarei até o martírio eu vou quem tem coragem? até o martírio eu vou tomo sua cruz tomo minha cruz sim eu serei fiel sim eu serei fiel e saibam todos que eu amo meu senhor eu venço o mundo eu venço o mundo declara essa verdade eu sou de Deus eu sou de Deus a minha vida só tem sentido se está em Jesus pensa na sua igreja católica apostólica e canta e esta é a vitória que vence o mundo que vence o mundo e esta é a vitória minha gente esta é a vitória e esta é a vitória que vence o mundo qual é a nossa vitória? a nossa fé 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 Em poucas palavras, agradeça a Deus por sua igreja, agradeça a Deus por esta fé, porque é ela que te dá a Eucaristia, é ela que te dá a palavra, é ela que te dá o sacerdócio, é ela que te dá o batismo, é ela que te dá a confissão, sem igreja você não teria confissão, sem igreja você não te dê batismo, sem igreja você não se confessava, sem igreja você não ia para onde, como é que você seria salvo? É a igreja que te dá tudo, agradeça a Deus por esta igreja, agradeça pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, a nossa fé Abraça essa pessoa que está do seu lado, porque ela faz parte da tua igreja Nós somos, fazemos parte de um corpo, amém? Tem nexo se a gente começar a brigar entre nós, a gente vai se dividir, o corpo não se divide, o corpo é um só Mais uma vez, aplauda a tua igreja católica, apostólica, romana Amém, amém